Salve, salve rapaziada, está começando mais um vídeo aqui no canal Daniel 025 Bom galera, no vídeo de hoje estou aqui para falar sobre o WhatsApp e o Facebook, é isso aí Neste momento, nesta hora que eu estou gravando esse vídeo, às 13 horas e 2 minutos Não está funcionando o aplicativo do WhatsApp e nem o aplicativo do Facebook, olha aí Tanto nos dados móveis, como no Wi-Fi galera, olha aí Eu já liguei o Wi-Fi aqui, ele já conectou E eu vou tentar mandar uma mensagem aqui, olha aí Vou tentar mandar uma mensagem aqui E vocês vão ver, não vai Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai E vamos agora também aqui testar o Facebook para vocês verem, olha aí Não está abrindo o Facebook, vou fechar aqui a aba Olha aí, fechar a aba Aí Opa Calma aí Aí, fechei a aba E agora vamos abrir novamente E olha aí Facebook e o WhatsApp pararam de funcionar galera Então, não é a internet de vocês É o Facebook e o WhatsApp, ok? Bom galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, deixem muito like Se inscreve no canal se ainda não for inscrito, demorou? Ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo Aqui no canal Daniel 025 Tô indo dançar Tamo junto É nóis Valeu E até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau